Foi na BR-163, na manhã desta quarta-feira. O empresário de Dionísio Serqueira, Frank Kastman, de 44 anos, seguia com essa moto na rodovia quando precisou desviar de um carro que acessava, invadindo a preferencial. O motociclista sofreu uma queda e bateu em um caminhão que vinha no sentido contrário. Socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas infelizmente apenas puderam constatar a morte do motociclista. Frank morava em Dionísio Serqueira e era empresário do ramo de despachos aduaneiros. Ele estaria completando 45 anos nesta quinta-feira.